Pela terceira vez este ano, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan foi a Moscovo e encontrou-se com Vladimir Putin. Para além de assinarem acordos comerciais que mostram a crescente cooperação entre os dois países, os presidentes debateram a atual situação na Síria. Outro assunto que marcou o encontro na capital russa foi a compra da Turquia do sistema antimísseis russo S-400. Sobre a questão dos S-400, definimos as próximas etapas e tomamos medidas. Aqueles que nos dizem para desistir dos nossos planos, que nos dão sugestões, não nos conhecem. Se fizermos um contrato, se chegarmos a um acordo, o negócio está fechado. Recados do presidente turco para os Estados Unidos que não concordam com a compra e consideram que o sistema russo não é compatível com a aliança militar do Ocidente. Na semana passada, o vice-presidente norte-americano disse que a Turquia está a pôr em risco a permanência na NATO. Em relação à Síria, Rússia e Turquia parecem ter chegado ao entendimento depois de apoiarem lados opostos no conflito. Em cima da mesa está agora a situação no terreno, no contexto da retirada parcial das tropas norte-americanas e o memorando assinado em setembro pelos dois países para a estabilização em Idlib. O problema de Idlib é crucial. Sim, nós não conseguimos alcançar os parâmetros que definimos em Sochi, mas penso que é possível gerir a situação. Ankara está também a negociar com Washington a possibilidade de estabelecer uma zona segura na fronteira com a Síria para evitar conflitos com os curtos depois da saída das tropas dos Estados Unidos.